Uma mulher que vivia com seu bebê e seu gato. Um dia teve que sair com pressa para uma emergência, mas não queria deixar o bebê sozinho e não podia levá-lo. Então ela disse ao gato, cuide do meu bebê, eu não vou demorar. O gato, como se entendesse, aceitou com um miado, apenas saiu. O diabo apareceu na casa e o gato correu para o berço e se plantou diante dele, sem mostrar medo. O que queres? Perguntou o gato. Eu venho levar o bebê. Respondeu o diabo. Não enquanto eu o cuido, disse o gato. E sem pensar muito, ele propôs um trato. Se adivinhares quantos pelos eu tenho no corpo, levas o bebê. Mas se falhares, vais embora e não voltas. Tem três tentativas. O diabo confiante aceitou. Começou a contar os pelos do gato. Um, dois, três. Então, um pássaro começou a cantar, distraindo-o e fazendo-o perder a conta. Você perdeu uma oportunidade, disse o gato sorrindo. Irritado, o diabo começou de novo. Cem, duzentos, trezentos. Mas um vento forte entrou pela janela e despenteou o gato, fazendo com que o diabo perdesse a conta outra vez. Você perdeu outra oportunidade, disse o gato com um tom zombeteiro. Furioso e sujo, o diabo fechou a janela com um golpe, que começou a contar pela terceira vez. Um milhão, dois milhões, três milhões. O gato, astuto, mexeu o rabo e o diabo espirrou com força, perdendo a conta novamente. Você perdeu sua última oportunidade. Agora vai e não volte nunca mais, ordenou o gato. O diabo vermelho de raiva foi embora sem tocar no bebê, prometendo se vingar algum dia. E quando a mulher voltou, ela agradeceu ao gato por cuidar do bebê, sem saber o que havia acontecido. E desde então, os gatos soltam pelos constantemente, para que o diabo nunca consiga contar quantos tem. Essa história nos faz pensar que outras coisas os gatos escondem. A primeira vez que aquele homem esquisito que virava bicho apareceu, foi a minha avó que o viu, há mais de 40 anos, porém na forma humana. E quando ela viu ele novamente na forma humana, ela já era idosa, e ele aparentava ter a mesma idade de 40 anos atrás. Mas a história não para por aí. Anos mais tarde, foi a vez da minha mãe vê-lo, e finalmente eu me deparar com aquele lobisomem e sua gangue. Boa noite, me chamo Carlos Chagas, morador do estado do Sergipe, onde minha família tem uma fazenda, e nela criamos vacas para leite. Nós trabalhamos em feiras vendendo frutas, e isso já vem desde a época de meu avô, que com muito esforço deu o primeiro passo para que pudéssemos ter uma vida tranquila. Hoje a história que contarei aconteceu quando eu tinha 18 anos, e minha avó, Dona Conceição, ainda era viva. Mulher muito inteligente, fazia contas de matemática de cabeça, resolvia problemas de metragem de terreno, altura de colunas, e tudo que você possa imaginar que se use matemática. Minha avó também gostava muito de ler, e decorava como ninguém capítulos inteiros das obras que lia. A gente até brincava que não existia nada que ela não soubesse fazer. Mas, ela dizia que todos os dias pode-se aprender algo. A história começa em uma noite que eu estava voltando para a casa de moto, e vejo algo muito estranho. Havia um carro parado de lado, bem no meio da estrada, e dava para ver a marca da freada que o carro havia deixado. As portas estavam abertas, e de longe eu parei a moto, e fiquei observando. Estava com muito medo de passar e ser uma tocaia para me roubarem, ou até pior. Mas mesmo assim, eu fui devagar e atento. Se alguém viesse para cima, eu acelerava. Foi então que vi uma moça dentro do carro, e ela gritou por ajuda. Eu parei ao lado do carro, e ela tremia. Estava em pânico, e eu perguntei o que havia acontecido. Mas, ela só pediu para sairmos dali, eu perguntei onde ela morava, mas, ela pedia apenas para nós sairmos daquele lugar o mais depressa possível, e eu acabei levando a moça até minha casa, no caminho. Eu sentia os braços dela tremerem. Mas, eu não falei nada. Quando chegamos, eu pedi para ela descer. Mas, ela olhava para todos os lados, como se esperasse algo acontecer. Eu buzinei, e meu pai veio até meu encontro, seguido de minha mãe e meus avós. Eu contei o que havia acontecido, e minha avó pegou nas mãos da moça, e disse que ficaria tudo bem. Só assim, ela me soltou, e desceu da moto. Minha mãe, e minha avó, levaram a moça para casa, e eu falei que o carro dela, havia ficado lá na estrada, e meu pai perguntou, se a moça estava com as chaves, que ele iria lá pegar o carro. Eu respondi que havia encontrado a moça tão aflita, que duvidava muito dela ter pego qualquer coisa. Meu avô pegou o seu carro, e fomos até onde eu havia encontrado a moça. O carro ainda estava lá, e quando vimos as chaves, estava no painel do carro. Meu pai deu uma olhada, se o carro estava com algum problema, mas não havia nada. Ele virou as chaves, e o carro logo funcionou. Então ele disse, ela deve ter pensado que bateria em algo, e entrou em pânico, ou coisa assim. Meu pai levou o carro da moça até nossa casa, e depois entramos para ver como ela estava. Quando chegamos, minha mãe estava fazendo um chá, e minha avó havia levado a moça até um quarto, e lá conversavam. Eu fui ver como ela estava, e abri a porta devagar, e ela já parecia bem mais calma. E quando me viu, me agradeceu. Minha avó falou que ela passaria a noite em nossa casa, e eu falei que o carro dela já estava lá fora. Ela se assustou e perguntou se nós tínhamos voltado até a estrada, e eu falei que sim. Mas, éramos três homens, e agora estava tudo bem. Minha mãe entrou no quarto com um chá, e eu voltei até a sala onde meu pai e meu avô tomavam um café. No dia seguinte, eu acordei bem cedo, e vi a moça sentada com minha avó na cozinha. Elas conversavam sobre algo, mas quando me viram, se calaram. Eu sentei, e minha mãe logo chegou, e eu perguntei à moça o que havia acontecido, e ela finalmente contou. Eu estava voltando de viagem, indo para a capital, quando algo pulou bem na frente de meu carro. Eu pisei no freio, e o carro rodou na estrada de terra, e quando olhei, havia uma criatura peluda e enorme que saiu do mato e pulou em cima do carro. Aquela coisa ficou urrando, e golpeando as portas do carro. Mas, não entrou. Então a coisa ficou andando ao redor do carro, e farejando o, o vento. Ele então, golpeou os dois faróis do carro, me deixando completamente no escuro. Acredito que foi para que eu não pudesse vê-lo. Tudo ficou um breu total. Daí eu vi a luz de sua moto, e o barulho do mato se mexendo, e quando sua moto clareou o caminho, aquilo não estava mais lá. Ninguém de minha família soube explicar o que a moça tinha visto. Ela então tomou um café, e de manhãzinha eu fui com ela até o carro. E de moto fiquei a um certo ponto a seguindo. Depois ela se foi, e eu voltei. Passados alguns dias, era um fim de tarde, e eu estava com minha avó sentado em um banco de madeira, que havia perto do portão da entrada, quando do nada, apareceu um senhor andando. Eu levantei para ver o que ele queria, pois a estrada que ele estava, eu conhecia como a palma de minha mão, e conhecia todas as famílias que viviam ali. Mas ele não falou coisa com coisa, só disse que estava de passagem, e logo iria embora. Eu falei que a estrada asfaltada ficava bem mais à frente, e ele agradeceu e foi embora. Só que quando voltei, minha avó estava exatamente com o mesmo olhar que a moça que eu vi na estrada aquela noite. Eu perguntei o que ela estava sentindo, mas ela só me pediu para entrarmos em casa, que logo seria noite. Só que quando entramos, minha mãe logo percebeu que havia algo de errado com minha avó, e sentou ela no sofá, e foi pegar um copo d'água. Ela ficou meia hora parada, sem dar uma palavra, como se não soubesse dizer o que estava sentindo. Então, quando meu pai e meu avô entraram em casa, ela disse, Aquele homem na estrada eu conheço. Sei quem ele é, só não acredito que ele ainda esteja vivo. Quem era o homem? Perguntou meu avô, e minha avó respondeu, Eu era só uma menina, quando o vi pela primeira vez. Eu voltava para casa com meu pai. Ele apareceu do nada, pedindo dormida em nossa casa. Só que meu pai não quis conversa. Ele era desses homens turrões, que não confiavam nem na própria sombra. Imagina em um desconhecido. Eu lembro que ele ficou me olhando, e eu vi as unhas longas como garras. Quando meu pai negou a dormida, ele se foi andando, e não voltou mais. Eu tinha uns 10 anos, e aquele homem aparentava ter uns 40. Hoje eu tenho 70, e ele continua aparentando ter 40. O tempo parou para ele, pois está mais novo do que eu. Nunca me esqueci daquele rosto. Quando minha avó contou essa história, ela tinha 70 anos. Ou seja, o homem que ela viu já era velho. Havia se passado 60 anos. Por isso ela estava tão assustada. O homem já deveria estar morto. Mas pelo contrário, ele estava bem vivo, e passeando por aí tranquilamente. Minha avó sempre morou pela região, e era uma das poucas pessoas vivas que poderiam lembrar de alguém que aqui passou há tantos anos. Eu me lembro que nos dias que se passaram, minha avó estava sempre pensativa. E um dia conversando com ela, ela me disse que o velho não havia mudado nada. Era o mesmo de 60 anos atrás. Mas era impossível. Como ele ainda estava andando por aí? Será que foi um pacto com o diabo? Será que foi esse mesmo velho que a moça viu naquela noite na estrada? Era impossível não pensar que o velho poderia ser algo sobrenatural como um vampiro, um feiticeiro, ou até mesmo um lobisomem? Isso explicaria muitas coisas. Mas acreditar que essa história vá muito além de minhas suposições. Anos depois, quando minha avó já havia falecido, eu fui morar um tempo em Aracaju por conta de trabalho e estudos e só voltei a morar na casa da fazenda. Anos depois, já com minha esposa e um menino. Do dia que vi o velho, até minha volta para casa se passaram uns 10 anos, mais ou menos, até que, em prima noite, eu estava voltando de umas compras com minha esposa e meu pai no carro e vimos um homem parado na beira da estrada. Na hora, eu me arrepiei inteiro e pedi que meu pai parasse. Saí do carro. Mas quando olhei, não havia mais ninguém. Minha esposa também tinha visto o homem e ficou tão impressionada como eu. Para onde ele foi? Ela perguntava. Enquanto eu olhava por todos os lados, entrei no carro e quando chegamos em casa, eu contei a meu pai que o homem que eu tinha visto era o mesmo que vi com minha avó há anos. Mesma roupa, mesmo rosto. Lembrei também que foi naquele mesmo lugar que eu havia ajudado a moça. Eu comecei a juntar em minha cabeça esse quebra-cabeças e a única conclusão que cheguei foi de que o velho era um tipo de criatura que parecia não morrer. Ano após ano, ele continuava a viver como um feiticeiro ou lobisomem que some por um tempo e reaparece muitos anos depois. Não tenho outra resposta para o senhor que vi. Seria ele um vampiro? Ou um tipo de lobisomem que sai para caçar naquela estrada? Só espero não estar velho um dia e ver aquele homem em minha frente com a mesma cara de anos atrás. Nesse dia eu terei certeza de que ele é sim um demônio. Dez anos se passaram e agora eu já estava com 38 anos e já tinha até esquecido dessa história. Após meus pais se mudarem da fazenda, eles foram morar na cidade de Poço Redondo, no Sergipe. Minha mãe já tinha por volta de 50 anos, meus tios também já haviam se casado e tinham suas próprias famílias. Nessa época, meu pai já era falecido e minha mãe trabalhava na cidade e na casa do sítio. Morava apenas ela, dois filhos de 15 e 16 anos e uma filha de 10 anos. Todos são meus irmãos. A vida seguia normalmente. Eles estudavam pela manhã, a menina ajudava nas tarefas de casa pela tarde e os meninos ajudavam com as criações do sítio. Certo dia, bem de tardezinha, os meninos se juntavam com outras crianças da vizinhança para brincar. Como era cidade pequena, todo mundo se conhecia. Já havia luz elétrica, eles ficavam brincando até por volta de 21 horas, que era o horário que minha mãe chegava do trabalho. No final da rua, de terra batida, morava o senhor Alonso, um senhorzinho que segundo minha mãe aparentava já ter por volta de 60 a 70 anos, era uma boa pessoa e muito trabalhador, mas parecia ter problemas mentais, pois todo finalzinho de tarde ele passava na rua e sempre ia contando os dedos até sumir no rumo do cemitério, que ficava a uns 200 metros das casas. Mas como a vida de minha mãe era bem corrida, ela não ligava muito quando seu Alonso passava. E meus irmãos apenas queriam correr e brincar o máximo possível. Até que certa vez, um vizinho que estava caçando ia passando por trás do cemitério. Ele disse ter visto seu Alonso tirando as roupas e gritando algumas palavras que ele não conseguiu entender lá no meio dos túmulos e como todos achavam que ele tinha problemas mentais, o vizinho ficou olhando toda aquela marmotagem até que o senhor Alonso caiu no chão e começou a se estrebuchar e o vizinho já ia saindo de onde estava escondido para ajudá-lo. Quando o velho ficou de quatro como um animal e saiu correndo pulando um murinho no cemitério e subindo no rumo do mato fazendo uns barulhos estranhos como grunhidos e gemidos de dor. Então o vizinho contou que assim que aquilo sumiu no mato ele se levantou e saiu correndo para casa. E logo a história de seu Alonso virar bicho se espalhou pela vizinhança. Mas quem disse que alguém tinha coragem de ir atrás dele para ver se era verdade? E o senhor Alonso parecia nem se importar com os comentários a seu respeito e continuou vivendo sua vida da mesma maneira. Então depois de algum tempo do avistamento do vizinho a história do senhor Alonso foi esfriando e praticamente ninguém falava mais sobre isso e ele passava poucas vezes pela rua no rumo do cemitério mas não parou de ir até lá. Uma certa vez minha mãe conta que esse vizinho seu Jacinto reuniu meus irmãos e os outros meninos da rua para seguirem o velho Alonso quando ele passasse e aquele que não tivesse coragem de ir até o cemitério seria o mais medroso. Na verdade a minha mãe disse que seu Jacinto só era curioso mesmo e inventou essa regra para não ir sozinho e levar a garotada com ele. As meninas não quiseram ir mas meus irmãos como também eram curiosos entrou no meio dos que iam até o cemitério até que deu a hora e o senhor Alonso não passou eles já estavam quase desistindo quando o viram vindo pela rua já era noite mas resolveram ir assim mesmo então deixaram ele se afastar um pouco e depois começaram a segui-lo de longe ao todo iam meus dois irmãos dois amigos e Jacinto seguindo o velho até o cemitério em uma distância que ele não percebesse. esse fato foi presenciado pelos meus irmãos e contado a minha mãe e ela me contou quando a visitei e meus irmãos confirmam o fato meus irmãos contam que nesse caminho o velho parou no meio da estradinha e olhou ao redor mas como eles estavam a uma distância considerável e pela beirada do mato não foram vistos ou pelo menos pensavam que não tinham sido logo o senhor Alonso chegou no cemitério e sumiu lá atrás fazendo com que eles o perdessem de vista minha irmã conta que como era a única menina ficou com medo e quis voltar mas seus irmãos não quiseram e ela teve que os acompanharem então chegaram no cemitério e foram abaixados até o murinho que devia ter um metro de altura e um gradeado por cima eles encostaram no muro e ficaram tentando achar o senhor Alonso lá dentro mas como já estava bem escuro e o cemitério sendo clareado apenas pela luz da lua entre as folhas das árvores altas eles não viram nada ficaram em silêncio tentando escutar algo meus irmãos disse que a mata estava totalmente calada fazendo com que eles escutassem até a respiração uns dos outros e como não viram e nem ouviram nada logo se levantaram para irem embora já iam começar a dizer que era tudo mentira do seu Jacinto homem veia e medroso quando um dos meninos os puxou no braço do senhor Jacinto e apontou para o outro lado do cemitério então eles ficaram em silêncio e viram que algo se esgueirava perto do muro pelo lado de fora do outro lado até que uma coisa entrou no mato e sumiu meus irmãos contam que não dava para reconhecer o que era só que aquilo tinha uma silhueta negra que andava como se estivesse se escondendo então eles saíram na direção da estrada e numa última olhada para trás meus irmãos e todos que estavam lá viram algo grande com pelos negros e forte aquilo estava de cócoras no meio da estrada em frente ao cemitério olhando eles os olhos da criatura eram acesos como os olhos do gado e dos cachorros quando estão no escuro e algo reflete fazendo brilhar sem perder tempo todos começaram a correr e olhavam para trás de relance então viram a criatura ficando de pé e era muito mais alta que um homem adulto e pular de volta para dentro do cemitério mas com medo de que ela viesse por dentro da mata o seguindo todos correram chegaram em casa tomaram seus banhos e foram deitar sem falar nada para seus pais e nem para minha mãe mas como minha mãe era bem atenta logo percebeu que eles já não brincavam até o horário que eram acostumados entrando em casa bem mais cedo então sabendo que eles tinham aprontado algo insistiu até eles contarem tudo meus irmãos disse que o senhor Alonso realmente virava lobisomem ou o que quer que fosse mas nunca veio atrás deles nem rodeou a casa de ninguém dos que estavam lá naquela noite e ele agia como se ele não tivesse noção de nada minha mãe logo lembrou da minha história com a moça que via a criatura na estrada que por aquelas bandas habitava mais de um lobisomem talvez uma família que vem por gerações eu acredito na história dos meus irmãos e minha mãe confirma e posso dizer a todos vocês que essa criatura é real boa noite a todos vocês Tchau, tchau.